Chegada da mulher presa com droga aqui em município de Nova Olinda. Estão indo para a delegacia, aí a população toda se aglomera para ver quem é que foi em município de Nova Olinda, que foi preso três pessoas traficando droga. Aí todo mundo quer saber quem é, quem é que foi, quem é que não foi. E a galera vem registrar, município de Nova Olinda. Aqui no Amazonas, olha a placa do carro, Nova Olinda. Então é isso, pessoal. Três pessoas presas por tráfico de droga. E por aqui...